Fala minha rapaziada, depois do sucesso do vídeo de ontem com o time Full Icon, hoje eu vou trazer pra vocês aí meu time aí rapaziada mais forte do eFootball Mobile Vou botar na tela aí minha conta principal né, então já chega deixando aquele like, já se inscreve no canal, ativa as notificações aí minha tropinha E segue a gente lá no Instagram, arroba FreireSport, então já tá na tela aí, já montei o time aí que eu acho ideal pra mim aí né Um ruim é o handicap né, se não eu usava esse time aí rapaziada, então esse é meu time aí tropa Minha conta aí com o meu time mais forte aí que eu consegui montar e vou trazer a gameplay pra vocês ali no banco Desculpa aí esse bugzinho aí, ali no banco tem Davi Villa, Bezema, Del Piero, Zico, Kimmich, Cruyff e Puyol E o time titular vem aqui formado por Romenizzi, Mbappé, Neymar, Messi, Davi, Mattaus, Gervardio, Beckenbauer, Nesta e o lendário aqui do Pivete É épico O épico do Arnold, no gol botei Donnarumma, beleza? Então vamos pra gameplay aí, já deixa aquele likezão, vamos ver aí como é que flui essa gameplay com esse meu time aí Se é mais forte que eu tenho né, o time que eu consegui mais montar forte assim rapaziada Então já vamos pra partida, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comente aí Qual desses jogadores aí do meu time aí rapaziada, desses daqui, até do banco também Vocês tem, então deixa esse comentário aí, ativa as notificações e vamos Assim que a gente achar adversário, eu já volto com a partida hein, fui Bora lá né rapaziadinha, achamos a partida aqui, vamos ver como é que os caras vêm Aqui não tem medo né, dos caras vêm vermelho, porque todo mundo é B, adversário vem em uma 4, 2, 1, 3 Vamos pra jogo né, deixa ele jogar de azir Só bora Vamos ver a gameplay aí desse baba né E já deixa esse likezão, já ativa as notificações e comente aí Quem desses aí vocês tem no time né, Donnarumma, vai de Donnarumma até o banco lá Lembrando quando eu uso esse time em live, porque é muito headcap rapaziada, até vocês né É melhor você mais clau-baba, jogar setado assim de épico, big guitarra É o time mais forte que eu tenho aí mano, esse aí é o meu time mais forte que eu tenho Vamos ver a gameplay aí né Boa pelotinha O Vardjol é o rei do passo errado Por isso que ele perdeu vaga no meu time principal lá Boa pelotinha Boa no mascarado predileto, nunca critiquei Nossa, calma que tem escateu de novo Bola pra área A bola correu um pouquinho do controle do Messi Atenção rapaziada E agora O adversário naquela Naquela coleta, aquela malemolência E aí temos um zagueiro monstro né, que é o Nesta Mas essa aí jogando errado, meu Deus do céu E aí já tomamos né E já fiz merda Boa Nunca critiquei o Beckenbauer Aqui Opa Ah, o homenage Oxe, Nesta falhou hein Tá muito pesada a partida Boa Acho que tá pesada pro cara também Calma Calma Boa Boa Bora Bora, bora Bora, homenage Solta aqui no homem Ai Puta sair por cima ali Mbappé Big time Que defesa foi essa aí, meu É Maigan aí né Maigan né Maigan né Sei lá como é que chama Bola para Bora, menção Bora, menção Defesaça, velho De novo Será que tá tendo um headcap aí rapaziada Você já choquei Me diz aí Comenta aí Será que tá tendo um headcap aí Bora lá hein Calma Boa Aquela travadinha de lei né Calma que é nossa O adversário tá meio afobado Hum Meu Kusou ficou preso velho Ah rapaziada Meu Kusou ficou preso lá no No Davids velho Não trocou não Que é isso Quando eu digo a vocês Por isso que eu não uso na live time assim Não vale muito a pena Não vale muito a pena Qual é que eu quero ver esse goleiro pegar Pega goleiro Aí é Kylian Mesut Ozio Lautaro Matheus Mbappu Só isso aí Nada mais Nada mais pra conversar Kylian Mesut Ozio Lautaro Matheus Mbappu Calma 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 Eu sei que você ia tomar hein goleirão Eu fiquei com medo hein Eu fiquei com medo hein Eu fiquei com medo hein rapaz Fim do primeiro tempo aí né Eu gobei Colinho Mas seguimos né Se deu 6 chutes ali pra fazer 1 gol E a Sasa deu 2 pra conseguir fazer 1 né Então Acredito que a gente tem que dar mais 6 aí né É 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 O terceiro vem trabalhando a bola de Vadiol, mas já tocou errado, boa, 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 não estou conseguindo ter o controle da marcação, velho, solta, isso, parceiro é esse, cara, isso, impedimento de que, professor, roubando, roubando a gente, roubando, roubou ao vivo, quer dizer não, é roubou ao vivo aí, pai, calma, Neymar, boa, Neymar, boa, Neymar, aqui, não é possível, que isso, meu Deus do céu, rapaziada, não é possível, cara, comentem, comentem aí, é muito roubo jogar assim, é muito roubo, olha isso aí, é muito roubo jogar assim, aí, família, você está doido, olha, para de loucura, po, pois, 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 pois,atte, pois, Deixa eu tratar aqui Eu vou fazer aquelas sub, né? Você tá doido? Eu vou mostrar o time do cara, mano Vocês vêm e comparar aí Por isso que a gente não usa o time assim, velho Ah, era lá Deu certo, que doideira foi essa em minha Era um toque lá, velho O colo agora cantou pra mim, hein? Eu já ia dizer Era lá em Messi, poxa Nem eu entendi Que doideira de gol foi esse, velho É, vamos lá, né? Fazer essa substituição aqui Vou botar aqui Bezema, né? Você Você Não sei Vou botar aqui, não, vou botar aqui em Messi, não Vou deixar assim mesmo, rapaz Vou só botar pro Yol aqui Com 98 E vamos, né? Ah, o time do cara aqui Você vê o handicap que deu Aí, ó Você tá maluco É só explicando aí, rapaz Por isso que a gente não joga na live Com o time assim Forte, desse jeito Porque não dá, mano Pra jogar Aqui eu consegui virar Aqui eu consegui virar Mas você vê o sacrifício Que tá aí Os gols que o meu time perdeu, né? No PES 21 Ainda você conseguia Jogar a ranqueada Com o time Full icon lá É nesse aqui, mano O time Full Epic Aqui Esse jogador Esquece A Konami piorou aqui, mano O headcap Pô, que demora é essa, né? Olha E aí? Bezzi Boa Ei, Bezzi Mabugou Acertou Passezão Ficou muito ruim, hein? Ficou muito ruim, hein? É isso, hein? Meu Deus do céu Mbappéu Bezzi Baixinho ganha Boa Cobrou pro cara ainda Boa Ah Matou Sérgio Ganhando Acabou Acabou, rapaz Meu Deus do céu Que sacrifício Foi pra ganhar Essa partida Com esse time Assim, hein, velho Setadora Pô, goleiro do cara Lá também Ganho salvada Boa, hein? Mas é isso aí, rapaz Acho que só foi uma gameplayzinha Pra vocês verem aí Meu time mais forte Que eu tenho aí do jogo A galera fica pedindo E deixa o like aí Comenta aí Nesse vídeo, rapaziada Quais jogadores aí Como eu falei Vocês têm aí Nessa box E o que é que vocês acham aí Nesse time forte assim A Konami puxar esse headcap Absurdo Que é aí, mano Beleza? Tamo junto Já deixa esse likezão Se inscreve no canal, né? Ativa as notificações E não se esquece Comenta aí bastante Olha o goleiro do cara É golaço, né? Diga-se de passagem, né? Foi um golaço Aí depois a gente conseguiu empatar ali Com o Mbappé A bola ainda sobrou ali Na verdade, ó Perdi esse gol aí Né? Depois Cadê o outro gol do menino O Mbappé Aí depois o Mbappé Já conseguiu resolver ali Jogadinha marota, né? Tirou da marcação Foi embora, mano Aí não tem mais Magnato certo Pra defender aí, mano Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Muito obrigado Eu quero ver aquele gol ali De Rummenigga Se foi bugadão mesmo aí, ó Eu fui tocar ali Olha lá Que doideira, mano Deu certo, ó Mas é isso aí Tamo junto Deixa o like Comenta nesse vídeo aí E até o próximo E até a live Valeu, rapaziadinha Toma esse gol aí Bugado, vai Fui Um abraço E até o próximo vídeo, hein? Tamo junto E comenta aí Quais vídeos vocês querem Pra me ajudar, hein? Valeu, fui Jonathan, remix oficial Tchau! Tchau! E aí